Isso, então hoje, 12 de agosto de 2021, iniciamos o nosso segundo encontro, tá, do curso de guitarra básico online, tutelado pelo Instituto Federal do Acre, Camposena Madureira, eu sou o professor Jânio, boa noite a todos e nós vamos dar sequência ao que a gente viu na semana passada. Bom, gente, na semana passada a gente fez uma introdução sobre as particularidades, as partes da guitarra, aliás, né, sobre alguns tipos de guitarra e as suas funções e falamos inicialmente sobre alguns exercícios, sobre paletada e também exercícios envolvendo a mão esquerda, tá. Hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa já, que eu vou mandar pra vocês lá no grupo de WhatsApp, tá, eu vou mostrar aqui a tela pra vocês, aí já, já a gente já vai começar a fazer algumas práticas. Ela tá sendo compartilhada com vocês, tá. Eu vou pedir pra vocês, pra que vocês estão aí, que vocês deixem os microfones desligados, tá, pra que não haja vazamento de áudio, tá bom? Lembrando que assim que a gente termina a aula, que a aula tá sendo gravada, a gente vai fazer uma edição de áudio, é, e em seguida está postando no YouTube, colocando lá no grupo pra que vocês possam ter acesso. É, vocês estão vendo aí, algumas, uma tabelazinha, tá, com quatro colunas A, B, C e D. Então, é, na coluna, na primeira coluna, certo, da coluna A, na parte de cima, nós temos o 1, 2, 3, 4. Então, esse 1, 2, 3, 4, eu vou fechar aqui novamente, após eu volto pra gente dar sequência, tá bom? Vou parar aqui rapidão. O 1, 2, 3, 4. Lembra da contagem universal que eu falei na semana passada, 1, 2, 3, 4. Vocês podem pegar de qualquer região, aqui do braço da guitarra, podendo ser a partir da primeira casa, a partir da quinta e a partir da nona casa. O ideal que a gente explore, é, alguns tipos de exercícios como esse que eu vou passar pra vocês, pelo menos, é, o máximo que você puder, porque vai aumentar, é, a sua concentração, a sua dinâmica e a sua estética, é, da sua forma de tocar. Eu vou começar a partir da quinta casa e depois vou fazer a mesma coisa a partir da primeira casa da sexta corda. Lembra que o exercício A, ele tá 1, 2, 3, 4. Ele tá fazendo a referência dele, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, o exercício sempre inicia com o pivô. O que é que é o pivô? É a primeira nota mais forte, é, da sequência, dessa, dessa, dessa contagem. Ó. Observa como é que foi feita. Eu fiz a execução com palhetada alternada, que a primeira palhetada foi pra baixo. Eu coloquei o dedo, é, o dedo medido, o dedo 4 aqui no apoio, é, do tampo, do, do escudo, né? Próximo aqui é o captador do meio. É que eu vou colocar mais no entro, que acabou de entrar, viu? E eu vou ter essa, essa parte da minha mão direita livre pra fazer a execução das palhetadas. Observa mais uma vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A primeira palhetada pra baixo, olha. Observa que eu fui fazendo a execução de cada dedo, e eu não fui tirando o dedo anterior, ó. Não fui fazendo isso, ó. Certo? Ó. Depois que eu fiz esse exercício, esse trecho de exercício na sexta corda, eu vou descer até a primeira corda. Da seguinte forma. Certo? Quando você... O que é a ideia? Vocês vão fazer o exercício e vão tentar almejar, aumentar a velocidade de forma gradativa, pra que vocês cheguem nessa velocidade aqui, por exemplo, ó. Só que aí você vai aumentando devagar. Só mais uma coisa. Quando eu falei lá no início do exercício sobre o pivô, é porque quando a gente fala desse pivô, é a primeira nota mais forte da sequência. É essa daqui. Porque tem pessoas que vão treinar esse exercício e eles fazem dessa forma aqui, ó. Observaram a diferença da nota mais forte sendo a primeira e da nota mais forte sendo a última. que quando você faz isso, ó. Ele fica meio que fora do contatempo. Ele fica meio que um tempo assim estranho, né? Pra você ir aumentando a sua velocidade de uma forma bem corretinha, tá? Então, o certo é você dar ênfase, é a primeira nota, ó. Ó. Eu posso fazer o mesmo exercício a partir da primeira casa. E assim por diante. Eu faço o exercício na sexta, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira e volto, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Tchau, professor. Fiz só uma vez, não. Marca o teu tempo. Faz três minutos de malhação, tá bom? Faz três minutos. Depois você para e faz o segundo exercício. Isso tudo são exercícios de aquecimento que eu vou passar pra vocês, tá? Agora eu vou compartilhar a tela novamente e vamos pra letra B. Ó. Eu vou fazer aqui, não vou fazer todos, não. Vou fazer só aqui algumas partes e vou passar a bola pra vocês, pra vocês irem treinando em casa, tá? Ó. Aqui, novamente. A letra B, ele me diz que é o quê? É o dedo 1, 2, 4, 3. Tá? Dedos 1, 2, 4, 3. Decora aí comigo, tá, pessoal? Eu paro o compartilhamento, ó. Fica aí, eu ia fazer aqui. Dedos 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Ó. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Subiu. 1, 2. Subiu. Sempre alternando Na mão direita Na mão direita Sempre alternando, tá? Aí vai aumentando a velocidade E vai aumentando a velocidade Certo? Então, nós falamos sobre o exercício A e o B Agora eu vou passar para o exercício C Tá bom? Mais uma vez a gente vai compartilhar a tela Tá bom? Aqui Exercício C Nós temos o dedo 1, 3, 4, 2 Exercícios 1, 3, 4, 2 Volto à tela novamente Vou tirar o compartilhamento 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2 1, 4, 3, 2 1, 2, 3, 4 2, 4, 3, 4, 3 Música Que no finalzinho é o efeito que a gente chama de tremor, né? Você faz uma espécie de alavanca aqui. Você aciona a corda que você quer fazer esse efeito. E você faz esse recurso no teu punho esquerdo. Música Vamos para a última letra, a letra D da primeira colunazinha, tá? Existem outras colunas aí, mas aí vocês vão durante a semana, ou não precisa ser exatamente de uma semana para outra, não. Porque, como isso vai ficar com vocês, eu vou colocar ainda no PDF, porque ainda fiquei de organizar, ainda não deu tempo, né? Porque essa semana teve muita reunião extra, aí, o projeto, né? Por conta lá da instituição. Mas eu ainda vou fazer isso para vocês direitinho. Mas isso aqui eu já vou colocar lá no grupo, tá? Mais uma vez. Vou tirar o compartilhamento. Dedos, dois, três, quatro, um. Dois, três, quatro, um. Dois, três, quatro, um. E aí? Alguém quer comentar alguma coisa? O que achou? É coisa demais? Alguém quer falar alguma coisa? Posso dar sequência? Então tá. Vamos lá, pessoal. Então nós temos aqui, ó. O que é que eu quero... Opa. Então, o que é que eu quero pedir como sugestão, tá? Vocês têm aqui esse diagrama aqui. Eu vou colocar lá no grupo para vocês. Aí vocês podem, durante a semana ou no decorrer do curso, até mesmo depois dele, continuar treinando isso aqui. Porque assim, ó. Exercícios de aquecimento existem vários, tá? Tem esses daqui, tem outros também. Aí eu vou já explicar o porquê que a gente tem que fazer isso daqui. Eu vou passar um exercício agora para vocês, agora com três dedos, tá? Três dedos, dedos um, dois e quatro. Depois, dedos um, três e quatro. A primeira sessão de exercícios que nós iniciamos na semana passada envolvendo a paletada e agora, envolveu os quatro dedos. Agora eu vou passar para vocês envolvendo os três. Porque quando a gente vai treinar a escala, a gente tem uma simetria, tanto na mão esquerda como na sobreposição da escala, envolvendo mais, muito mais três dedos do que quatro, tá? Por exemplo, eu vou fazer aqui um trecho da segunda variação da escala de sol, de atônica, né? Vou fazer bem, bem lento para vocês observarem quantos dedos por corda eu estou tocando. Vocês observaram que eu toquei três cordas, três notas por cada corda, a não ser quando eu voltei aqui na primeira corda que eu tive que repetir. Eu fiz, ó. Então, nesse caso aqui, eu não utilizei o recurso de tocar quatro notas por corda, como a gente fez no treinamento. E a ideia desses treinamentos de aquecimento é justamente preparar a mão esquerda e o raciocínio aqui da escala, para como você for tocar, a tua mão está preparada simetricamente, tá? Então, olha só, a gente vai começar. O primeiro laboratório é sempre treinar os exercícios de aquecimento. Deixa eu tirar aqui a... Para a apresentação, tá? Olha só. Três dedos. Eu vou isolar, vou tirar esse dedo, vou arrancar esse dedo aqui, o dedo três. Olha só. De novo na quinta casa, mas detalhe, você pode explorar em outras regiões do braço do teu instrumento, tá? A gente sempre utiliza aqui, como modelo, para exemplificar. Mas você pode começar a partir da décima segunda casa, da primeira casa, da nona casa. E a ideia é você explorar a região do braço do teu instrumento, para você treinar em todas essas partes aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou isolar. Atirei o dedo quatro, arranquei fora. Olha só como é que fica. Alternando a primeira paletada para baixo. Aí, nesse caso, eu vou retornar, ó. Voltei. Ao contrário. De novo. Comecei na quinta casa. Um, dois, quatro, um, dois, quatro, um, dois, quatro, um, dois, quatro, dois, um, 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 muito voltando. Conseguiram compreender? Os Vinícius, Emerson, conseguiram entender aí essa parte? Agora, dando sequência, posso continuar? Algum comentário? Sim. Esse exercício, ele está ensinando de alguma história específica, vai ser um desenho para aprender. Nesse caso aqui, não, mas ele vai servir para quando você utilizar na escala, tá bom? Porque assim, quando a gente vai mexer com a escala, a gente vai... tem duas formas de você... aliás, tem várias formas de a gente internalizar a escala, existe a forma que você, por exemplo, deixa eu compartilhar aqui a tela, rapidão aqui. Não sei se vocês já chegaram a ouvir, se já ouviram, se já viram esse... esse... esse programa aqui, News Score? Já chegaram a ver? Já ouviram esse programa, esse software? Nunca ouvi falar, né? Então, ele é um software de edição de partitura, tá? Ele é um software gratuito, que dá para você fazer download dele tranquilamente, tá? Ele não te cobra nada, ele é gratuito mesmo, de fato. Tem alguns softwares de edição de partitura que são pagos e são bem caros, mas nesse caso aqui, ele não é. Ele é gratuito, tem uma versão básica, aqui ó, e na versão avançada, ó. Tá? Então, o que que acontece? Quando a gente vai editar uma partitura, quando você conhece partitura aqui, a minha intenção é conseguir levar vocês até um nível de entendimento sobre isso daqui, tá bom? De forma tranquila. Ó, teste, eu coloco aqui teste. Não sei nem se eu faço teste. teste, aí eu vou escolher aqui ó, uma clave de sol, tá? Solo, por exemplo. Vou colocar aqui guitarra, vou colocar aqui tablatura, violão, tablatura, tablatura, aqui, na sequência, aí aqui nós temos compasso 4 por 4, aí aqui pessoal, opa, não era esse aqui não. Deixa eu voltar aqui, fazer de novo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, ver que tá muito grande. aqui. Verde. Certo. Ó. Novo. Tá enorme isso aqui. T. O. A importante aqui ó. Quando a gente vai colocar, por exemplo, a armadura de clave. Quando eu coloco uma... Uma escala de Sol, por exemplo, eu coloco um sustenido aqui na linha de Fá, por exemplo, entendeu? E quando a gente vai ler um diagrama de escala, às vezes a nota está subentendida dentro do braço do instrumento. Eu falei que eu tenho um Fá sustenido, né? Como eu acabei de instalar esse programa aqui no computador novo, porque eu fiz toda a programação, ele não está aparecendo aqui ainda para mim ainda não. Mas depois eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, tá? Explicando bem direitinho, mais ou menos, como é que é o passo a passo disso aqui. Então, olha só. Nessa primeira linha aqui, que é a linha de Fá, depois eu vou explicar isso aqui para vocês. É a linha onde vai ficar o Fá sustenido, na escala de Sol. Passando para cá, esse Fá sustenido, ele fica aqui, ó. Tirado aqui. Ele fica nessa... Aqui, ó. Segunda linha, é a segunda casa da sexta corda. O nome da primeira corda é Mi, depois Fá, Fá sustenido. Então, ao longo da escala de Sol, nós vamos ter esse Fá sustenido aqui. Na verdade, ele é a sétima nota. É o sétimo grau da escala de Sol maior. Sol diatônico, ó. Apareceu aqui de novo, ó. Sol, não. Fá sustenido. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Fá sustenido novamente. Ou seja, na escala de Sol diatônico, na escala de Sol pitagórica, também pode ser chamada assim, tá? Nós vamos ter um acidente que é o acidente de Fá sustenido. E ele aparece aqui na sexta corda. Ele aparece na quarta corda da quarta casa. Ele aparece aqui na primeira corda da primeira casa. Olha só. Mas, no caso, eu estou fazendo essa referência a essa nota, porque lá naquele pentagrama, né? Ele aparece também na linha de Fá sustenido, tá? Então, são duas formas de você internalizar a escala. Quando você olha para uma partitura e quando você visualiza na escala diatônica, no braço do instrumento, tá? E aqui, nesse caso, ele tem três notas, três notas por corda, ó. Repare que o dedo três é levantado, ó. Ó, o dedo dois levantou. Tá aí a pergunta, mas por que a gente começa no Fá sustenido? A escala diatônica de Sol, ela começa no Sol. Olha só. Quando a gente vai treinar a escala, é ideal que você abarque todas as notas que estão dentro da escala. Por isso, que quando a gente vai falar de variação, a gente começa incluindo o Fá sustenido, tá? Mas, internalizando que a tônica da escala é o Sol maior, é o Sol, a nota Sol. E não o Fá sustenido. Mas, quando a gente vai treinar, em algum dado momento de uma execução, a gente vai usar o Fá sustenido. É interessante que você inclua ele no seu treinamento, ó. Certo? Então, tá. A gente treinou com os três dedos, né? Aliás, nós tiramos o dedo três. E agora eu vou tirar o dedo dois. Um, três, quatro, um, três, quatro. 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 Voltou. Tá? Alguma dúvida? Não, por enquanto é isso mesmo. Vamos treinar esses dois dedos aqui, tá? Dedo 1 e o dedo 4. Por quê? Porque é interessante a gente treinar essas extensões com quatro dedos, com três dedos alternados e também com dois dedos. Que quando a gente for estudar, por exemplo, a escala pentatônica, ela envolve duas notas por corda. A escala pentatônica de sol, por exemplo. Entendeu? Olha a diferença dela. A escala diatônica de sol nessa extensão aqui do braço da guitarra. Isso aqui é a variação diatônica de sol. Agora eu vou fazer a variação pentatônica. Olha a diferença dela. Certo? Então, aí, para isso, a gente treina o dedo 1 na quinta casa com o dedo 4 na oitava casa. Para a seguinte forma. Dedo 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Faltou. Certo? Ó. Pós-treinar o mesmo exercício. Ou até outras regiões do braço da guitarra, tá, pessoal? Então, nós trabalhamos com extensões de quatro dedos por corda, tá? Três dedos e dois dedos. Também nós vamos fazer o mesmo exercício de dois dedos com dedo um e dois. Opa! Dedo um na quinta casa, dois na sexta. Depois, dedos dois e três. Agora o dedo dois vai ficar na sexta casa. Em seguida, dedo três e dedo quatro. O dedo três vai ficar na sétima casa. Pra finalizar, dedo um e três. E dedo três e quatro. Mas aí fazendo, lembrando, eu inicio fazendo lento. Ok? Como o vídeo tá sendo gravado, a gente pode fazer também um outro vídeo de apoio somente com os exercícios, tá? Pra gente colocar aí na semana pra vocês. Tá bom assim? É, é muita coisa até aqui? O que vocês acham? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo aí. Tá dando pra gente entender, né? O áudio tá chegando, o som pra vocês. Tá ótimo, tá perfeito. Gente, assim, qualquer situação que vocês virem que dá pra gente ir melhorando, vão mandando mensagem no privado, tá? A gente vai tentar se esforçar pra ir melhorando esse produto pra vocês, tá bom? Então, olha só, já ouviram falar, já já que a gente tá falando aqui, eu vou estar adiantando algumas coisas e vocês vão treinar durante a semana, tá? Já ouviram falar em hammer-on e pull-off? Já? Já? Já sim. Eu uso bastante. Alguém conhece treinar, já treino isso daí, de vocês? Hã? Eu utilizo bastante, né? Sim. Mas o metal... Utilizou bastante, né? E como é que você usa? Eu comecei treinando, praticamente, na força, né? Você toca aí nas cordas. Só com os dedos. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver. Curtou o som, tá bom? Faz novamente aí pra eu também ouvir. Vai. É isso aí. Você toca uma nota por corda e palheta na outra, né? Não, palheta não. E você digita na outra. É isso, né? Tá. Tá. Já que você a conhece, então, você começa com o dedo 1 e 2. Ó. É isso? Eu começo com o dedo 1 e 3, né? 1 e 3. 1 e 3, né? Se encaixa mais na pentatônica, aí eu começo com o dedo 1 e 3. Ó. É... Esse exercício de hammer-on e pull-off, eu sugiro... É uma sugestão, né? As pessoas que eu já dei aula de guitarra presencial, que a gente sempre treine todos os dedos. Pra você não ficar condicionado somente a uma... a fortalecer somente alguns membros dos dedos, né? No caso, a interação é de você treinar nos dedos por completo, né? Então, no caso, você começa com o dedo 1 e 2, ó. Separatou pra baixo. Tem duas formas de fazer. Você varrer todas as cordas, ó. Observa primeiramente na mão direita como fica. E tem uma outra que é alternada, ó. Em seguida, fazer a mesma coisa com o dedo 2 e 3. O dedo... o dedo pivô, no caso, seria o dedo 2, né? Fazer bem lento, ó. Em seguida, você faz a mesma coisa com os dedos do 3 e 4, ó. Certo? Depois, passa pro dedo 1 e 3. O dedo 2 e 4. Depois, os dedos 1 e 4. Depois, os dedos 1 e 4. Certo? Aí, a forma de aplicar isso, né? Por exemplo, quando você vai tocar... Ó... Já teve um rameró aqui, ó. Ó... Nesse pequeno trecho aqui dessa música... A gente tem aqui um misto de algumas técnicas, né? Nós temos aqui o ramerón. Aí temos aqui um pequeno arpejo, ó. E depois nós temos um band, ó. Temos um band e finaliza com um vibrato, né? E nesse pequeno trecho que eu estou passando aqui para vocês, é o exemplo claro que o laboratório, que é você treinar esses exercícios anteriormente, está bem preparado com a mão esquerda. Quando você for tocar, a tua mão está devidamente malhada. Entendeu? Porque às vezes você consegue, num trecho de um solo de uma música, você executar vários fragmentos de algumas técnicas. Tá, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Professor, só vou passar uma dica aqui. Eu também utilizo para criar força no dedo para o ramerón, exercício 1, 2, 3, 4. Em vez de eu baletar, eu orientar na primeira, e o resto, né, eu passo com o ramerón. Isso. Traz aí, roubando os quatro dedos, né? Pronto. Faz aí. Faz aí, que você está usando três ou quatro dedos? Eu estou paletando a primeira e fazendo a menor com dois, três e quatro. Ah, tá. Mas aí a gente pode também, com sugestão, fazer com os quatro, ó. aí tem uma parte também que é interessante, é você abrir aqui a mão, ó. Quando a gente vai fazer, por exemplo, a escala de sol, a segunda variação do sol, a gente abre meia mão, aqui no caso, ó. dedo um, ó. Certo? Aí, no caso, eu gosto de sugerir uma a mais, que seria, tem um, três e quatro que você fez, aí, ó. Depois, um, três, um, dois e quatro. Aí, depois, a gente abre aqui, ó. Um, dois, saltando uma casa, ó. Correto? É isso daí? A direção é essa, né? Joga e bola. Isso mesmo. Algum comentário, pessoal? Tem muita coisa para treinar na semana, né, pessoal? A gente pode, é, fazer um apanhado de hoje, e já, é, começar a preparar para a aula que vem, falando sobre, já, é, escalas, né? O que é que vocês acham? E fazer uma introdução, já, sobre, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui no, 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 chat? Opa, sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. O que vocês acham da gente, é, é, fazer, é, fazer um resumo do que foi feito hoje, e já a gente já preparar para falar sobre a escala na semana que vem? Ou querem ainda mais um pouco? Oi? Oi? Por mim, tá tranquilo, até por conta do horário, né? Que aqui já vai dar 10 horas. É. Não, mas a ideia é sempre essa, ó, eu vou fazer assim, eu vou, é, se esse vídeo que a gente tá fazendo agora, tá gravando, ele, ele não ficar bem legal, a parte, é, de, é, de vídeo, eu vou fazer um bem específico aqui, envolvendo esses exercícios aí, tá? Que é para vocês, é, verem com mais clareza, mais próximo, tá bom? Aí a gente vai conversando lá, quando eu abrir lá no, 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 no grupo, para a gente ir, ir, ir trocando ideia, tá bom, pessoal? Ah, é, só como registro, eu vou colocar aqui a nossa lista de hoje, tem que ver, né? Aí. só um instante, eu vou editar aqui, rapidão. Então, o que é o que é o que é o que é o que é? está aqui, já abri ela, vamos já mandar para vocês, tá? fazendo aquela rápida edição, hoje é 12, né? Então, 12, aliás, 12, 08, 21, vai lá no chat, eu vou colocar aqui para vocês, tá? vocês podem já assinar a lista, tá bom? Está aberto lá para vocês assinarem. Fazer um registro aqui, fotográfico, pode abrir aí a câmera para mim, por favor, tirar uma foto, uma selfie, uma félsica. mais um aqui, é isso, dois, dois, três, valeu, pessoal. Vai lá no chat para responder a chamada de hoje, tá? Ó, a gente pode, na outra aula, já ir fazer uma introdução sobre, sobre partituras, tá? Sobre teoria na partitura, alguns símbolos que a gente faz identificação, lá na guitarra e já iniciar um estudo sobre escala. O que vocês acham para a semana que vem? Porque, assim, quando vocês virem aí esse treinamento de hoje, mais aquela foto que eu vou mandar sobre os diagramas, vocês vão treinando também durante a semana, tá? Alguém quer falar? É, Merson? O senhor vai passar na revisão de hoje, o geral? Ah, sim, isso. Vamos lá, vamos lá. Isso, vamos lá. Então, vamos lá, ó. Isso, pode tirar a mãozinha, tá? Hoje, a gente, eu vou compartilhar aqui a tela. Ó. Ó. Tá vendo aqui? Isso daqui eu vou mandar para o grupo para vocês, tá? Aí vocês guardam aí no lugar bem, bem guardadinho, que é para a gente, aliás, que é para vocês irem praticando aí durante o curso, ou até mesmo quando terminar, porque, assim, esse exercício assim eu sempre tiro, tipo, na segunda coluna. Durante a semana eu vou treinar a segunda coluna. Aí lá na outra semana eu vou treinar uma outra coisa, e aí eu treinar alguns dois da terceira coluna. E assim por diante, tá? Porque se a gente for tirar 24 horas do dia para a gente treinar tudo o que impede o instrumento, talvez não dê tempo, né? Porque é muita coisa. Então, iniciando, nós falamos sobre a alternância envolvendo o dedo. Um, dois, três, quatro. Primeiro exercício lá da coluna. O pivô sempre será o dedo, o dedo 1 da contagem, tá? Que é para ela não ficar dessa forma. Você começa aqui, ó. Esse exercício aqui, você não faz um retorno. Retorno dessa forma aqui, ó. Você só faz a descida, ó. A ascendência, tá até mesmo voltando. A não ser que você queira fazer mesmo, tá? Mas, nesse caso, a interação é que você observar essa ascendência. Você desce, você desce fazendo ascendência, e volta no dedo 1 da segunda corda, tá? O segundo exercício é o dedo 1, 1, 2, 4, 3. Ó. 1, 2, 4, 3. Ó. Observa bem a sobreposição que fica os meus dedos no braço do instrumento. Ó. Observa também o polegar, ó. Como é que tá o polegar? Eu não falei sobre ele, mas é interessante você observar onde é que ele fica, tá? Que é para... Melhor você ter a mão livre para fazer exploração sobre os arranjos que você precisa. Ó. 1, 2, 3, 4. Depois... É... Letra C, que seria 1, 3, 4, 2. Se terminar, eu vou compartilhar com vocês, tá? 1, 3, 4, 2. É interessante observar e valorizar cada nota que vocês têm que treinar, tá bom? Para que vocês possam ir observando o crescimento de vocês, tá? Depois, 2, 3, 4, 1. Eu tô falando ainda da primeira coluna, tá? 2, 3, 4, 1. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Em seguida, claro que tem todos aqueles diagramas lá que está naquela figura, naquela imagem. Vocês podem ter a liberdade de treinar durante a semana. Em seguida, a gente vai tirar o dedo 3. Dessa vez, a gente volta. Depois, vamos tirar o dedo 2. Depois, a gente vai treinar dedos 1 e 4. Dedos 1 e 2. Voltando, dedos 2 e 3. Dedos 3 e 4. Daí, a gente vai treinar o radeirão. Começando com o dedo 1 e 2. Dedos 2 e 3. 3 e 4. Dedos 1 e 2. Dedos 3, 2 e 4. E fazendo uma referência ao que o Ernst falou. Dedos 1, 2 e 4. Depois, dedos 1, 3 e 4. E depois, dedos 1, 3 e 4. Aí, a gente coloca mais um, que é o dedo, com os quatro dedos. Separeta na primeira, na primeira corda. Dedo 1, aliás, na quinta, na sexta corda. E aí, a gente coloca mais um, que é o dedo, com os quatro dedos. Certo? E com isso, a gente faz um, fizemos uma repassada, né? Uma repaginada naquilo que a gente passou para vocês hoje, tá, pessoal? É isso aí? Ficou alguma coisa a desejar? Deixa eu observar lá como é que está a lista lá de vocês. Legal, tá? Gente, então é isso, ó. Eu vou fazer a edição da aula de hoje. Vou tentar trabalhar o áudio e tentar observar o que a gente vai melhorar para a semana que vem em termos de transmissão. Tá bom? Logo mais eu vou estar postando aqui o vídeo da aula de hoje e espero vê-los na semana que vem, tá ok? Olha, e hoje deu uma hora exata de aula. Mas aí, durante a semana, vocês vão treinando e vão consumindo aí as nossas 60 horas que a gente tem para trabalhar, tá certo? De boa? Posso me despedir? Pode. Gente, boa noite. Muito obrigado pela atenção, tá? Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, professor. Até semana que vem. Boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí